E é o que ele tá fazendo E aí eu pego palhas e o tarapelo né mano tem agora gente tá rápido irmão e ele beitou a serra e o meu Deus esse bom é muito bom E aí o gen canibal e eu abri o oito aqui se ele vir aqui eu sou um porro eu não tá comigo furo não sei E aí e vai tentar dar W que foi a linha me a ele jogou bem mano eu não chego no portão tem que manter na chuva eu tenho um armário aí daí eu a ele achou que eu ia pular e deixou que eu ia pular de novo já tenta tomar quieto no armário e o bicho novo e aí eu não abriu o fim de zota meu mano fodeu eu pensei que ele me deu eu pensei que ele me deu eu pensei que ele me deu eu esqueci de pôr eu esqueci de pôr eu esqueci de pôr meu Deus e aí galera alguém pega meu gen do 1 aqui mano ficou deveras avançado mano puxei eu puxei a besta para a cabana e aí nossa virou mãe é que número 3 toma you pay for day e aí nossa isso foi muito clima mano nossa caraca velho uuuh e aí 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 o cara me perdeu completamente mano meu Deus o e aí Tá vomitando meu genja. Nossa, aqui é grande essa... Estrutura. Ah, tem que tentar grudar em mim, mano. O que eu tô fazendo, velho? Gruda em mim primeiro. Nossa, não passa vomit aqui? Tá, meu mano. Acho não. Olhou pra cima, mano. Acho não. Tem. Darkness Reveal, foda. Machado de exausto. Opa, eu tô com o Alhack aqui. Acabou meu Alhack. Acabou meu Alhack. Ah. Comitei, foda-se. Olha isso pra aqui. Nossa. Pera, ele não quebrou? Não. Humilhado. Não deu o vácuo, mano. Que desculpa. Calma! Toro, Toro! Calma, meu mano. Mindgames no aberto com espectro. Não perecer, mano. Ah, f***, mano. F*** isso, mano. Puxa, me deu o vault. Spirit? Ela tá esperando o phase, mano. Não, não, não. E a vida é 5 Vem, vamos lá. É que ele joga dois prejixos de uma vez? Obrigado, jogo, por deixar meu vácuo funcionar, cara. Tamo junto.